Então quer dizer que o Sr. Zancanelli mandou uma indireta pra mim na entrega do prêmio do Fitpira? Será que é isso que aconteceu? Vamos ver o que ele falou pra nós aqui, especialistas de sofá, lá numa entrevista, no caso, na hora de receber o prêmio com o Tamer Alguindi. E lembre-se sempre de utilizar o cupom GOL nos patrocinadores aqui do canal, que se ajuda o canal a crescer e ganha desconto. Os links estão sempre aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Então vamos direto pro assunto, não vamos ficar enrolando muito hoje não, porque eu tô com fome. Então, tô aqui com o Zancanelli, cara. O Zancanelli é esse cara que a gente gosta muito, um cara que manda real, um cara que tem uma história também, pra vocês que não sabem, um cara que foi pra São Paulo e tal, não tinha onde morar direito, morava num apartamento minúsculo, trabalhava em loja de suplemento e já era pró, tá? Então, pessoal, hoje ver ele com uma estrutura boa assim, acho que foi fácil. E não foi, né, galera? Mas vamos ver aqui o que ele falou pro nosso Tamer Alguindi. Bora ver? Tô físico muito melhor. E eu sei que tem muita gente na internet falando, pô, o Zancan deveria ter ido competir lá fora, competir com o Ernst. E, gente, vocês vão me ver competindo com aqueles atletas por muito e muito tempo, tá? Então, não é porque uma estratégia que alguém acha certo de eu ter ido competir lá fora, que isso vai atrasar o meu lado ou fazer que eu não compita ou tenha oportunidade de confrontar com esses atletas. Então, eu sei do meu trabalho, eu sei que eu sou novo, eu sei que eu vou evoluir muito ainda, como o Tamer já disse várias vezes. Eu não atingir meu potencial máximo e, quando atingir, vocês podem ter certeza que eu vou estar brigando com o Ernst, com o Ramon, com o Sebum, com quem tiver no top 5 que eu vou representar o Brasil. Então, vamos lá. O que o Zancanelli falou aqui? Cara, tem um corte de um vídeo meu, vocês podem ver aqui, que eu falei no começo que competir no Brasil não vale nada. Mas isso aí, pessoal, é só aquele trechinho que a gente coloca no início do vídeo, pra chamar a atenção de quem vai assistir, pra gerar curiosidade. Como é que foi o contexto dessa fala aí? Se você assistiu o vídeo aqui só pelo título, né, ou só pelos primeiros segundos, pode ser que você saia daqui com a informação totalmente deturpada. Quem é inscrito aqui no meu canal há mais tempo, quem já tá acostumado aí com pelo menos alguns meses aqui no canal, sabe que eu faço brincadeira direto no título e clickbait e não vou parar de fazer, tá? Se você fica incomodadinho aí, cara, eu sugiro você trocar de canal. Mas o que a gente falou, né? Tanto o Jason quanto eu, a gente concordou nisso. A gente falou, cara, que tem que competir no Brasil sim, tá? Então, eu tô falando isso aqui porque muito seguidor meu veio me mandar direct, te mandando esse trecho aqui, falando, ó lá, o Zan Canelli tá te cutucando, da, 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 do Zan Canelli. Mas é um monte, você sabe como é que é, né? Seguidor adora semear discórdia. Mas, é, cara, não tem nada a ver com o que a gente falou. A gente, inclusive, falou pra competir no Brasil sim, porque... Para que continue, cara, tendo campeonatos no Brasil. Tanto é que a gente, entre aspas, puxou a orelha das wellness para parar de competir fora. Não no sentido de não competir mais, mas de competir no Brasil. Para os shows aqui ficarem cheios e os gringos começarem a olhar para os campeonatos no Brasil com olhos bons e não com olhos de campeonato fraco. Então tem que competir no Brasil sim. O que a gente disse, para vocês não falar que eu estou falando mentira, quem viu o outro vídeo, é o seguinte. Que você tem que se planejar para competir nos Estados Unidos também para você ser visto e prestigiado pelos árbitros que vão estar apitando lá no Olímpia. Certo? Você vai estar sendo julgado pelos mesmos caras. Você vai ter oportunidade de posar, por exemplo, o Eric Wildeberg posou do lado do Urs e ficou lá em terceiro. Isso é bom, tá? Mas tem que competir no Brasil sim, cara. Competir no Brasil é essencial. Então, gente, é óbvio que essa cutucada aqui não foi para a gente. Eu não sei dos outros canais, eu respondo por mim, tá? Eu não posso falar, sei lá, se o Igor falou alguma coisa. Não estou falando o que falou, tá, gente? Não sei se o Igor falou alguma coisa, se o Maromba News falou alguma coisa. Se lá no Notícias Maromba pegou entrevista com alguém falando alguma coisa. Não sei. Eu posso responder sobre os meus atos. E os meus atos é o seguinte. Eu continuo com a mesma opinião. Tem que competir no Brasil sim, mas, porém, entretanto, todavia, você tem que fazer um esforço para competir nos Estados Unidos para você ter oportunidade de posar, né, junto dos caras e mostrar, cara. Porque, cara, o fisiculturismo, você gostando ou não, é uma carreira que você segue, tá? Tem toda uma politicagem no sentido de... As federações, né, a empresa, no caso, né, o Mr. Olimpia, a NPC e a FBB Pro League, gosta de atletas que competem, tá? Que levam o fisiculturismo para o mundo, que arrastam a mídia dele para tudo quanto é lugar. Então, creio eu que o Zan Canelli fez corretíssimo aqui de já garantir a vaga dele para 2024 e tá sussa. E agora, se eu fosse ele, tá? Mas é que, igual eu falei, é a minha opinião. Ele faz o que ele quiser, ele tem o Pacho lá, que é treinador dele, para tomar as decisões que eles acham plausível, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, independente da estratégia que ele tomar, eu vou continuar apoiando, tá? Mas, se eu fosse ele agora, faria um off, né, e tal, para dar um descanso até para o corpo dele, suspenderia as paradinhas tudo e tal, ganhar, adicionar, tentaria adicionar mais massa magra, igual ele já estava evoluindo a cada ano, pessoal. O Zan Canelli tem uma evolução surpreendente, principalmente na dorsal, um negócio absurdo. A cada ano ele está muito melhor. E aí, cara, sei lá, talvez no meio do ano, uma competição lá nos Estados Unidos, umas duas, entendeu? Para depois pegar o feedback do árbitro e dar tempo de fazer alguma coisa para o Olímpia de 2024, entendeu? Então, mete o offzão agora, três, quatro meses aí, tá? Aí entra numa preparação, compete nos Estados Unidos, uma, duas competições, não sei, lá para junho, julho, pega o feedback dos árbitros e vem com tudo para o Olímpia, entendeu? Eu acho que isso é o ideal. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas lembrando, cara, essa é a minha opinião, ele faz o que ele quiser da vida dele. Outra coisa aqui que está acontecendo que o Arnold ouviu os especialistas do sofá e resolveu fazer a transmissão de graça, cara, de graça, tá? E o Renato Cariani aqui já está com a ideia, né, de fazer essa transmissão no Brasil ao vivo, com os comentários dele no caso, tá? Então a gente vai ler alguns comentários aqui dos internautas, digamos assim, e vamos ver aqui qual que é a ideia do Rei Cariri, vamos lá. Legal o Arnold Sports, porque papai Arnold, nosso querido Arnold Schwarzenegger, dono da franquia do Arnold Classic, já disse que o Arnold vai ser gratuito. Arnold vai ser gratuito. E aí eu quero conversar com a Ana Leal, que é sócia do Arnold Classic Brasil, pra ver se ela faz uma ponte e permite que a gente permita que façamos a transmissão desse Arnold Classic com Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho, que é o Julião, e nós podemos chamar também o Eduardo Correia ou outra pessoa que seja um ótimo comentarista e fazemos esse trabalho a três, aí sim, mostrando incompleto ali. Porque apesar do sucesso, né, pessoal, que o Renato Cariani teve com a live dele, vocês têm que lembrar o seguinte, que ele não podia ficar mostrando na íntegra. Agora, você imagina se pudesse ser mostrado na íntegra. Tinha batido, sei lá, mano, 700, 800 mil pessoas naquela live do Renato Cariani, provavelmente. Entendeu? Então, tomara que não seja exclusivo pro Rei Cariri. Tomara que se o papai Arnold resolver abrir isso aí, possa todos os canais fazerem isso, porque aí eu posso fazer minha live aqui, o Igor faz no canal dele, seja lá, mas quem quiser fazer, faça no canal dele, o Jason e tal. Que aí cada um assiste a mesma coisa, vai estar mostrando os patrocinadores do evento. No caso, não poderia mostrar esses patrocínios aqui, isso aí, inclusive, eu acho até justo, né? Mas, seria interessante, eu acho, que todos os canais poder fazer isso, porque aí cada um assiste de acordo com os comentários que quer, né? Até porque, se você for ver os comentários aqui, você vai ver que, ó, uma transmissão em português do Arte seria algo muito importante pro esporte brasileiro, com certeza. Quem tá falando isso aqui é o nosso querido Miguel Chaim. Miguel Chaim, que seja ele que comente, tem que descansar a voz do Cariani um pouco. Tanto faz quem vai narrar o evento, se não gostar, é só deixar no mudo. O Moisés Souza, que comentou aqui, ó, tá criticando. Impossível assistir com o Renato comentando. O cara fica a transmissão inteira falando do Ramon. Categoria biquíni, as meninas estão bem. O Ramon vem seco também, né, Júlio? Ah, é com você narrando, por favor, não, gente. É, é. Vai falar a cada dois minutos do menino Ramon, igual o Galvão falando do menino Ney. Só não pode essa prosa ruim narrar. Só não deixa o Cariano de âncora, porque senão não deixa ninguém terminar a... Vai fazer a live inteira falando do Ramon. Espero que ele chame Miguel Chaim, Gorgonóide, Leandro Oste, Pinduca. Além dos citados melhores que temos, que fazer avaliações mais técnicas. E outro que não podemos esquecer é o Coach Rubens. Chama o Gorgo. Vou até curtir o que tá falando de mim aqui, pô. Vai que ele me chama. Já que se for... Ó, vamos lá. Quem não pode ir com ele, junte-se a eles. Então, ó, se não puder, é... Se não puder que aí todo mundo transmita, espero que o Renato Cariani me convide pra live dele. Mas agora, se todo mundo puder comentar, eu faço aqui no meu canal mesmo, que aí eu faço do meu jeito. É, então tá. O Zan Canelli foi campeão aqui. Lembrando que esse garoto aqui acabou de virar pró, cara. Pra quem não se lembra, aqui, ó... Não, até... Vou até seguir de volta aqui, pessoal. Eu odeio quando acontece isso. Eu acho uma falta de respeito quando eu não sigo um atleta de volta. Eu sempre sigo. Mas eu tô querendo voltar aqui. Peraí. É... Um desses meninos aqui, cara, acabou de virar pró e eu tô ficando doido. Mais um que me segue, eu não tô seguindo. Eu sigo mesmo, tá, pessoal? Quer ver, ó? Esse aqui foi quando? Não, outubro. Tem pouco tempo. Vou parar pra pensar. Aqui, ó. Não, também tem muito tempo. Eu confundi, então, pessoal. Confundi. Confundi. Mas, enfim. Ah, não. Tá aqui, cara. É esse aqui, ó. Ah lá, mais um que... Pronto. Tô seguindo todos agora. Foi mal aí, tá, pessoal? Eu sempre sigo os atletas aí, tá? Adoro fazer isso. Aqui, ó. Esse aqui que eu queria mostrar. Ele acabou... Ele virou pró, cara. Tem muito pouco tempo, cara. Aqui, ó. Quer ver? Ó. Competiu no Olímpia Amador. Virou pró, certo? É o... O Matheus Shiger... Matheus Shigeru. Acabou de virar pró. Já subiu. E agora veio no Fit Peer e pegou top 2, mano. O menino acabou de virar pró. Ele passou o trator em vários caras aí que estão na Liga Pró, mano. Ele acabou de virar pró coisa de um mês atrás, ó. Deixa eu ver a competição dele aqui, ó. 29 de outubro. É um mês mesmo. É, só lembrar. O Olímpia Amador foi quando eu fui lá com o Lelis, pô. Então, parabéns aí pro Matheus. Agora ele deve poder adicionar muita massa magra, né? Não sei se ele chegou na trave já batendo no teto da pesagem. Mas vale ressaltar aí que você só de cara já ganha 4 quilos. Então, não deu tempo dele ganhar 4 quilos. E já pegou um top 2, cara. Então, é um cara pra gente ficar de olho aí, tá? Lembrando que daqui a pouco, né? Às 8 horas da noite, tem a live no canal do Jason no Sofá com Jason e Gorgonóide. Episódio 2. Cada episódio é no canal. O primeiro episódio foi no meu canal. O segundo episódio vai ser no canal do Jason. Então, daqui a pouco, 8 horas da noite ao vivo, tá? Espero vocês lá no canal do Jason. Vamos comentar sobre tudo que aconteceu nesse final de semana aí. Horse, Earth, Zanka. Vamos fazer a análise técnica das colocações. O nosso mano, Kaique, infelizmente não ganhou. Ficou em top 2 lá no Romênia Pro. Vamos falar aí das categorias que tiveram aí também no Fitpira. Enfim, vídeo recomendado pra você aqui. O algoritmo te conhece melhor do que eu. Botão de se inscrever aqui. E aqui os links dos patrocinadores do canal e das minhas redes sociais. Fui-se. Fui-se.